Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Foi nós mesmo. A gente correu, mas então tá bom. Então, eu já vou ficar calado. Diga aí, diga aí, Futebol Americano de novo. Marachás, Marachás, abriu a seletiva. É, dia 19. Você deveria aí tentar uma vaga lá na seletiva. Deixa fora, deixa fora. Deixa fora. 19 de janeiro, primeira chamada, futebol americano, temporada 2019. Venha fazer a seletiva. Pois é, pra falar disso aqui e muito mais. Na segunda-feira, a gente já acertou com o pessoal do Marachás. Márcio Marachás, que bom. Vamos detalhar horários, datas. A data é dia 19. Pode salvar a data. Salve a data. É horário, local, todos os detalhes. As vagas que vão estar disponíveis. Eu acho, inclusive, que você e o Márcio deveriam praticar futebol americano. O Márcio tem cara que corre. Olíno, com um detalhe. Se a camisa for azul, é azul. Ah, estarei lá. E se for jogar contra o CSA guerreiro, você joga? É. Joga. Não, não, não. Não, 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 não. Se rebelou. Se rebelou. O CSA sabe disso. Se rebelou. Você vai jogar contra o CSA. Se gagueje não. Um gagueje não. No caso, é partida profissional, né? É, profissional. Eu fazendo alguma coisa contra o CSA, não irei comemorar. Essa é a realidade. Não, Antônio, faz o gol e não comemora. E para. Não comemora, é. Faz o gol e corre para o abraço. Vamos lá, Lili, fala aí. O americano. A NFL está chegando aí na reta final. Sim. Oi? Oi? O pouco cabelo que tem, né? Rapaz, está calmo o negócio aqui. O pouco a telha mesmo. Mas está igual a meia carteira também. Mas eu também estou definado. Está igual a meia carteira também. Está louco aqui. Ainda bem que não tem esse problema. Aqui, ó. Deixando crescer. Você tem muito, meu parceiro. Você tem muito. Você tem muito. Quando você botou na Argentina, você botou com um corte igual estilo Maradona. Eu estou ligado. Está uma graúnazinha aqui. Tem que botar para frente assim. Não, isso não bota aqui. Não tem esse problema. Então, vamos lá. Isso é só da Sessão Ariel Fernandes. Deixando de lado a Sessão Ariel Fernandes aqui. Tem outra vez. Tem outra vez. De quem cabelo? Não. Tem outra vez. Vai ter o... Aí. Antes de me treinar o Solidário, eu quero atropelar o Lino para perguntar o seguinte. Lino, você descobriu quem é Paulo Kuka? Atacante do você, hein? Quero saber quem é Paulo Kuka. Atacante do você, hein? Que venceu o CRB na Copinha. Eita! Foi não. Atacante histórico. Foi na pirência, rapaz. Venceu o CRB. Não, você venceu o FS. É, esse é Itapirense. De Itapira. Cadê o time de Itapirense aqui também? Vai ter que saber quem é o nome e tal. Porque o Paulo Kuka... O Paulo Kuka, eu quero saber quem é o Paulo Kuka. Quero saber. Histórico atacante do você, hein? Da cidade de Assis, lá no interior de São Paulo. Você, hein? Vamos falar do treinão solidário, da galera da Federação de Triatos. Isso, vamos lá. Eu soube que eu devo um passaporte. E eu devo um treino. Ah, já lembrou! Eu devo uns treinos lá na Federação Federal. Já lembrou! O que foi que houve? Diga aí. Ah, você fez um... Ó, José, se descida aí, rapaz. Tome conta da sua parte do programa. Olha, ao lado da Barraca Lopana. Isso. Vê esse sábado agora. Tá barato, 30 reais. 30 reais tá bom. Acho que eu vou pintar por lá pra poder marcar minha primeira presença. Rapaz, você ia correr em abril, né? Que ia dar mais tempo. Não, eu tenho tempo ainda, calma. Epa! Epa! O meu problema é do nada. Minha virada de ano foi com o presidente. E foi? Coronel Marinho. Aonde? Lá na Barra de São Miguel. Aí, tá vendo? Ele me convidou e perguntou se... Você não quer ser o reserva de luz também no treinamento? Não, porque o Viderlan... Até hoje a gente tá esperando. Abriu do pau, Viderlan. Aí ele disse, ó... No dia seguinte a gente esperou, acordou 4 horas da manhã. Cadê o Viderlan? Nada. Aí ele ligou pra ele. Não, eu esqueci. Tá, mas amanhã eu vou. Desce aí. 4 horas da manhã, tá todo mundo lá no treinamento. Levou o pessoal, levou o equipamento. Amanhã eu vou. Cadê o Viderlan? Amanhã eu vou. Dessa segunda vez ele nem atendeu o telefone. Não, jamais. Aí não. Os meus eleitores, os meus eleitores, todos eles me ligam atendo eles. Os criatores não, mas tudo bem. Vamos lá. Pois é, bota aí em tela cheia, José, com a galera se programar. A Federação Triatlo de Alagoas, do presidente coronel João Marinho. Tá aí, sábado, 12 de janeiro, 5 horas da manhã, Prédio Paz do Saara, ao lado da Barraca Lopana. Inscrição, 30 reais. Vamos treinar, vamos fazer triatlo. Um dos esportes que mais tá crescendo aqui em Alagoas. Com certeza, o triatlo tá realmente bem crescendo muito aqui no nosso estado. Futebol americano você já trouxe? Já, já. Já só pincelei porque na segunda-feira já vai tá praticamente semifinal decidida. E aí a gente, os meninos do Marcelo Marachás pontuam melhor. Vamos lá. Não, ainda vou falar do Firminão, né? O que o Firmino? Jogou ontem? Seu olho gordo, né? Não, porque o Firmino é irmão. Vou dizer essa. Ó, 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 ó. O Firmino já tá caindo naquela já, entendeu? Tá com tudo, com o boi na sombra, pá. Bola que é boa, nada. Bola que é boa, até agora, nada. Isso, nada. Só porque eu quero ver aqueles gols lá no ano passado, né? É, esse ano já fez, viu? Sim, é. Já fez, vou, esse ano, esse ano. Os caras querem o quê? Os caras querem que o Víder não fique aqui soltando flores porque é lá goando. Ah, é, 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 é. Não, não, não. Firmino pra mim é o seguinte, tem que jogar bola. O time dele ontem classificou? Classificou o time dele? Perdeu pra quem? O Wolfgang. Ah, Firmino, pelo amor de Deus, tu quer que eu faça o quê que eu te defenda aqui? Tem condições não, meu amigo. Tem condições não, linda. Sim, aí o cara disse, treinador colocou o time em reserva, ele entrou por quanto tempo pra terminar o jogo? Isso, por quanto tempo, já. Resolveu? O Pelé resolvia. As comparações, viu? Edmundo resolvia. Quando pegava o urubu, Edmundo resolvia. Bota a conta Edmundo aí em cima do Flamengo aí pra galera não ficar louco aí. Resolveu não, em 98, viu? Entrou lá e até hoje eu espero aquele título. Aquelas quedas, elas acontecem. Ah, tá certo. Eu diria que ele acordou mal. Tô esperando ali. Sim, mas você fala do Firmino, vai, defenda o seu jogador, defenda. Defenda o seu jogador que você é empresário. Tá me chamando de empresário de jogador? Eu sou empresário pro fechou. Queria eu ser empresário do Firmino. Alexandre Oxemburgo. Eu gosto do futebol do Firmino, pra mim é um jogador diferenciado. Que tanto tu olha hoje? Meu amigo, você não conhece não esse rapaz? É olho gordo também pra cima do Firmino? Olho gordo não, canhão. Arjen Robyn, aqui meu amigo. Quem é? Arjen Robyn. Olha aí. Pega aí o Robyn da Holanda. Pega o Robyn da Holanda. Não, SkyJer. SkyJer. Os caras vieram com notícia velha, mas tá valendo, viu? Essa notícia velha é 3 de janeiro. Então, notícia velha, mas tá valendo. Rapaz, nem... Não corra não com a notícia velha, era pra dizer que o Firmino é o 13º jogador mais valorizado do mundo. É, vaze, vaze, vaze. Eu me recuso. Você disse que ontem o Dedé era o melhor, você disse aqui, que ontem o Dedé era melhor do que algum. Eu disse que não, aí você saiu e disse, não, porque eu disse até 4, não sei o que. Agora eu tô ouvindo me recuso. Vai lá, puxar o saco do Neymar, puxar o saco do Neymar, o Caicai. O Caicai, o Neymar, o outro, enganação. Quem é que é bom? Quem é que é bom? O problema doido ainda continua sendo em evidência, ainda é de mudo. É o que, André? Tá vivendo de passada, hein? Olha aí, agora sim. Ei, Josiel. Josiel demora, mas desenvolve. Parece Fusquinha, velho. Parece Fusquinha, velho, Josiel. Você liga, mas quando desenvolve... É igual o nosso amigo que disse que era teu, graças a Deus. Bota na quinta e vai-se embora, setentinha ali por hora. Tá aí, bota tela cheia. Roberto Firmino é a Lagoas no mundo. É a Lagoas no mundo. Raspa o Neymar daí e bota a foto do Firmino. Porque Firmino, sim, esse aí, ó. Fazendo bonito. Décimo terceiro jogador mais caro do mundo. Do mundo. O Neymar é o terceiro, mas o Neymar já tem um tempinho mais de fama. Que coisa, meu Deus. Só acontece aqui, velho. É. Vocês dois... Ei, volta pra terminar o seu programa. Oxe, o nosso. O meu, o seu... Ei, fala do Firmino aí. O meu, o seu e o nosso. Terminou o Firmino. Pera aí, deixa eu tirar aqui o negócio rapidinho. Olha, abre aí, Big Mill. Abre aí. Pera aí, lá vai ele. Provocar alguma coisa. Olha, vou provocar aqui. Pra você ver se não parece com o Márcio, esse cidadão aqui, ó. Olha. Olha, olha, olha. Olha. Ele vai... Ele vai dizer que você é o Robin. Olha. Da Holanda. Olha. Coitado, tá aleijando o Robin. Olha. O Robin que... Olha. Olha ele aí. Faça o Márcio agora ficar igual a ele. Pra ver se não parece. Sózia, meu irmão. Sózia. Quando eu digo pra você que quando eu vejo o Márcio assim, eu sempre vejo... Votou? Olha aí, voltei. Olha aí. Vai lá, Márcio. Agora a bola é tua. Limita aí o cara. Vai, volta a tela aí. Com uma boquinha, direto ao piquinho, viu? Volta a tela. Ah, o José, meu amigo, é complicado demais. Não, o José tem que ser assim. É o triqueche, o triqueche. Você tem que medir pra ele três segundos. Ele ainda tá rindo da piada do outro bloco. Aí, Márcio, é com você. Pronto. Não, não, vai isso não. O bico dele não tá assim, não. O bico dele não tá assim, não. O bico dele não tá assim. E essa foto aí. Ô, José, tá pulando o vinho, é? Bora, o bico dele não. É, bota a foto. Vai demorar. Meu irmão. O bico. Rapaz, que pressa, padre. Como é que você passa na televisão fazer um negócio desse? Que coisa? Como é que você passa na televisão fazer um negócio desse, bicho? É isso, tem isso. Pô, eu vou encerrar o cara nas portas. Nossa, criança. Horário de almoço. Horário de almoço. Aí, Pris, o povo tá jantando. Cara, vem o monstro lá com o gás desse aqui. Não, o Robin já é feio. Aí vem o Márcio, o André. Não, não, não. É melhor. Eu vou pra produção do programa da Mara. Eu vou embora. Então, vou embora. E eu vou pra onde? Você fica aqui com essa apresentada aqui no final. Só tem cara feio aqui nesse programa. Vou deixar vocês no finalzinho, então. Ei, tem copinha amanhã, viu? Fica ligado. Copinha. Nenhum dos três. Não, não se modelou agora, vai dar dinheiro. Ei, respeito do CSA aqui, entendeu? Respeito do CSA, Deus, 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 Deus. E aí quem devia dizer que era respeito do CSA era ele. É, o CSA não tem nada. Não, mas eu tô ligado. Você tá indo de lado dos interesses. É Série A, é Série A. Não, não, não. Tchau, tchau, tchau. Fica aí, Robin. Fica aí, um abraço. Fica aí, um abraço.